O mais importante que eu vi aqui foi a unidade dos povos em busca da sustentabilidade e em defesa do planeta. Por isso, algumas pessoas sabem de uma reflexão de que nós não estamos aqui para salvar o planeta, porque nós nem temos condições de fazer isso. Mas nós podemos dar uma grande contribuição para resolver os problemas que são graves no planeta. Uma juventude na África também querendo fazer as mudanças, querendo disputar a eleição, acabaram de eleger um novo presidente, tem eleição para o parlamento em junho, muitos deles mobilizados, organizando chapa, organizando grupos para disputa, seja no voto distrital, seja no voto do Estado, ou buscando o voto já, acho que numa região mais ampla, porque tem federal e estadual aqui também. Muito interessante a organização, me parece que eles estão, a África está com muita responsabilidade, o Senegal, por estar fazendo o Encontro dos Erdes. Estão muito felizes e não tinha lugar melhor, um país de gente alegre, de gente feliz. E a África precisa melhorar, porque se a África melhorar, a qualidade de vida certamente o planeta melhora. E todos nós ganhamos. Viva Senegal, viva a África, viva o Brasil, viva o mundo! Viva a África, 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 viva a África. Obrigado.